Olá, hoje a igreja recorda com gratidão, com louvor a Deus, o testemunho de santidade de Santo Eusébio Vencelli. Esse servo fiel nasceu no começo do século IV, na Sardenha, e recebeu esse nome quando chegou a Roma, inicialmente à procura de lucros por meio de recursos políticos, jurídicos, etc. Essa procura o fez encontrar um tesouro muito, muito mais precioso, o fez encontrar Jesus, tanto que se converteu e recebeu o santo batismo. A partir desse dia, seu compromisso com Deus foi crescendo e amadurecendo, pediu a igreja e foi ordenado sacerdote. E um tempo depois, no ano 345, devido seu testemunho de vida, foi sagrado bispo na Diocese de Vercéli, serviço esse exercido com zelo e muito amor, dedicando as almas, todas as suas energias, também no pastoreio e formação dos padres. Foi justamente dessa comunhão com Deus, mas também com o seu rebanho, com suas ovelhas, que ele foi pouco a pouco conseguindo vencer os imensos combates que a igreja daquela região vivia. Santo Eusébio se opôs incansavelmente à seita ariana, que, entre outras coisas, negava a divindade de Jesus Cristo, como se Jesus tivesse sido apenas um profeta especial, vamos dizer assim, nada além disso. Assim, foi exilado com outros bispos fiéis à igreja, foi exilado pelo imperador Constâncio, e foi, inclusive, algemado como um criminoso e levado para a Palestina, e ali sofreu torturas, fome, sede. Foi mantido ali por seis anos fechado numa prisão. Quando foi liberto, visitou algumas igrejas do Oriente, e ao voltar para sua diocese de origem, foi acolhido como um vencedor, como um herói na fé, tanto pelo povo, como por outros bispos e pelos sacerdotes. Esse gigante defensor da fé teve sua Páscoa definitiva, faleceu, entrou no céu, como nós acreditamos, no ano 371. Junto com Santo Hilário, venceu a seita do arianismo, garantindo assim a unidade da igreja. Peçamos então a Deus, que abençoe e fortaleça todos os bispos, todos os padres, todos os fiéis leigos comprometidos com a formação do povo, das ovelhas, enfim, do grande rebanho que é a igreja, de modo que ninguém ceda espaço ao relativismo cultural desse nosso tempo, que fica colocando em xeque tanto a existência de Deus, como os valores mais básicos da própria razão. Digamos então com fé, Santo Eusébio de Vercelli, rogai por nós. Legenda Adriana Zanotto